Antigo Mobilistas, mais uma vez, Marese Jr. apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês. Dessa vez um vídeo de venda, vocês vão ficar encantados com o carro que eu mostrarei hoje aqui no nosso canal. Vocês estão vendo que eu não estou no ambiente da loja, mas estou com uma raridade aqui, que está disponível a venda ainda, porém a gente trouxe ele aqui para São Paulo para participar dos leilões, a gente está terminando finalizando alguns ajustes nele para ele ficar perfeitinho para participar do leilão. E então eu vim aqui dar uma olhadinha nele e já vou gravar um outro carro que nós temos disponíveis para você, que está aqui em São Paulo, capital, mas vai estar no nosso estoque aqui, disponível a venda a partir de hoje. Então já deixa seu like, deixa seu like para o nosso Opelzinho aqui, torce para ele ser vendido lá no leilão. Comenta dizendo que você está achando os nossos vídeos e principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Bora ver o músculo e o cara americano? Aí galera, olha o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Para um de vocês ter oportunidade de vir negociar comigo essa joia rara aqui. Galera, nada mais nada menos do que um Mustang Hard Top conversível 1968. É isso mesmo. Que carro maravilhoso e lindo, perfeito. Carro é nota mil galera. Esse carro está aqui em São Paulo, mas ele agora está no nosso estoque. Vocês que quiserem mais detalhes do carro, pode estar me chamando que eu passo mais detalhes. Mas quem quiser visitar o carro pessoalmente, assim como na loja, pode visitar também, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre o carro. Mostrar para vocês aqui o carro, fazer um giro aqui no carro. Estou em uma garagem aqui onde a gente guarda o carro aqui, tá? Esse carro é o seguinte pessoal, ele tem a mecânica 302, câmbio automático, conversível, direção hidráulica e ar-condicionado, tá? Placa preta do ano, tá bom pessoal? O carro é um espetáculo, é maravilhoso. Está com quatro rodas Magnum com pneu BF, tá? Não tem as rodas originais, tá? Quem quiser, eu tenho na verdade as calotas originais, tá? Se alguém quiser eu tenho as calotas originais, preferir levar as calotas junto com o carro aí, a gente tem as calotas. Vou mostrar para vocês o carro por dentro aqui, tá? Pra que tinha o original aqui, que o carro é automático, na cor azul e o motor 302 é gasolina, né? Interior dele é uma mescla de marrom com branco, tá pessoal? Branco aqui, marrom aqui, branco aqui e marrom ali. Vou mostrar para vocês aqui por dentro. Primeiro carro, carro com rádio original, evaporadora do ar-condicionado, moderna já, né? Painel todo original, com dashpad em perfeito estado. Volante original, né? Na cor branca, para combinar com o painel e com as portas e os bancos aí. O carro marca, funciona tudo, marca 36 mil milhas no painel ali, tá? Do restante, marcador de combustível, alternador, está tudo funcionando, temperatura, tudo certinho. Aí vou mostrar para vocês a capota aqui por dentro. Vocês veem como é que é, é até meio pobre, né? O Mustang por dentro na parte de capota, né? Ele não tem o acabamento assim bonito por dentro, né? Você já vê a armação, né? A armação desce. Como vocês podem ver, a original, tem um selo original ali, tem outro selo original Ford aqui de qualidade, ó, tá? Bem legal. Do lado de cá também deve ter, só não estou achando. Quebrações originais, ó, do conversível, que é diferente do modelo hardtop, né? O carro tem alguns selos, eu andei reparando alguns selos americanos, ó. Tem outro aqui no vidro aqui por fora. Carro bem legal, pessoal. Eu vou funcionar ele aqui agora e mostrar a mecânica para vocês. Aí, pessoal, ó. Ele está com injeção eletrônica, tá? Ele está com injeção eletrônica, liguei os faróis aqui. Então, por isso que pegou tão bem. E, ó, a injeção já entendeu que o carro começou a funcionar melhor, ele já começou a baixar lenta. Bom, está maravilhoso. O carro é um espetáculo, galera, ó. O carro todo bem acabado, a gente vai fazer uma higienização nele nos bancos agora, na capota por fora. Vou mostrar a capota por fora agora para vocês também. E vou mostrar o cofre do motor ali para vocês. Vou mostrar a capota aqui primeiro por fora. É, a capota é no mesmo tom do interior, na cor creme, tá? Ó. A capota é na cor creme. Aqui é o plástico, né? Está em bom estado. Ela precisa de uma revitalização, tá, pessoal? A gente vai fazer agora, tanto por dentro quanto por fora aqui, na capota. Uma limpeza para ela ficar bonitinha. Mas já estou mostrando em primeira mão para vocês o carro aqui que acabou de ser anunciado aqui no nosso canal. Tá bom, pessoal? Vou mostrar o cofre do motor para vocês aqui. Como vocês sabem, ele tem o capô do GT, tá? Aí, pessoal. Capô aberto. Mecânica 302 a toda prova. Tampas de válvula Edelbrock com suspiros cromados. Filtro de ar de alumínio. A famosa injeção eletrônica FT da Fitec, né? O distribuidorzinho moderno. Todos os acessórios da Artability, né? As polias, né? Os suportes de alternador, direção hidráulica. Tudo da Artability. Suporte também de cabo de vela em alumínio, né? Selo original. Aqui onde fica a gravação de chassi, né? O código do carro, né? Radiador de alumínio. Direção hidráulica e ar-condicionado. Está aqui o compressor do ar-condicionado e a direção hidráulica está ali embaixo. Motorzinho funciona que é um sino, vocês viram? Injetado, né? Todo reguladinho, certinho. Reservatório de expansão de água original. Aqui, pessoal, as borrachinhas originais dentro do capô, galvanizado. Tudo bonitinho, tudo certinho. As luzes acendendo aqui dentro, certinho, das entradas, das saídas de ar, né? Do capô ali, ventoinha. As buzinas são de alumínio, de plástico cromado, quer dizer. Carrinho bem legal, pessoal. Ó, capuzinho alinhado. Olha que frente. É a mesma frente daquele nosso 68 que nós tínhamos fastback lá na loja. Agora, com esse 68 conversível, pessoal. Tá bom? Vou mostrar para vocês agora, baixar a capota. Ô, Willian, dá uma ajuda para nós aí. Nós vamos baixar a capota do carro. Para baixar a capota do carro, vou mostrar para vocês como é que funciona. Você tem que baixar o vidro. Baixar o vidro da frente. Baixar o vidro traseiro aqui também, ó. Aí, a gente solta a trava aqui dentro. Mostra para vocês onde quer. Tem uma trava aqui, né? Para cima, né? Por fora. Aqui, ó. Vamos puxar ela aqui. Aí. Soltou a trava aqui. A capota abriu. Agora, eu vou mostrar por fora. Aí, você levanta a capota. Ela já encaixa no lugarzinho dela aqui, ó. Tem que baixar isso aqui, ó. Eu já tinha o conversível manual. Aí. Aí, agora você empurra ela aqui. E ela vai. Aí, agora, pessoal. É. Ela tem uma trava aqui. Segura a capota para baixo aqui, ó. O Willian está colocando ali, ó. Aí, aqui travou. Por favor. Ela tem uma capa que cobre para não ficar feio. A gente vai colocar a capa agora aqui. Para vocês verem que fica um acabamento bonito. E o carro fica mais bonito. É. Conversível. Fica muito mais legal o conversível, né, pessoal? Muito mais legal. Se não fosse um flashback, né? O flashback é mais bonito, eu acho. Mas o conversível fica muito mais legal com a capota abaixada, lógico. Aí, a capa vem por cima aqui, ó. Aí, tem uns botões aqui. A gente já botou. Um por um aqui, ó. Aí, tem que abotoar por dentro ali, ó. Mas eu já vou mostrando para vocês aqui, enquanto o Willian termina de abotoar para nós ali. Para vocês verem que o acabamento, como é que fica. Galera, ó. Olha que legal. Olha que nave. Conversível. Ele fica muito, mas muito mais bonito, né? Fala para mim, o que vocês acham? Que carro maravilhoso, hein? Galera, então, é o seguinte. Então, é o seguinte. Vamos lá. Mustang, mais uma vez. 68 Hardtop. Conversível. Original. Placa preta. 302. Automático. Direção hidráulica. Ar-condicionado. Rádio original. Injeção eletrônica. interior branco com marrom. E capota. Branco não é creme, tá, pessoal? Não é branco. É creme. É um cremezinho bem claro. E capota também na mesma cor do interior. Creme. Disponível à venda na Classic Car Brasil. Tá bom? Esse carro está à venda. Aceitamos uma eventual troca no negócio. Estudamos um parcelamento. E também ouvimos uma proposta à vista. A traseira dele é igual do outro 68, pessoal. As mesmas lanternas, a mesma grafia, né? Placa A lá do nosso Paraná. Tá ótimo aí, ó. Olha como é que ficou, pessoal. Aqui, esse aqui faz um acabamento, ó. A gente já botou, ó. É que tá faltando botar uns dois, três botãozinhos. Mas a gente já botou aqui, ó. E fica esse acabamento por cima da capota pra não aparecer aquela coisa feia, aquele negócio preto ali. E também não tem nada a ver, né? O interior branco com a capota preta aqui, né? Aparecendo, né? Então é isso, pessoal. Que eu vou fazer uma volta com ele na rua pra vocês aqui, pertinho. Vou dar uma bandinha com ele. Capotinha abaixada. Pra vocês verem como que é esse carro andando na rua. Beleza? Bora dar uma voltinha. Partiu o rolê de conversível, galera. Aí, pessoal. Agora estamos no rolezinho no conversível. Estamos aqui na... Vergueiro. Na grande São Paulo. É. Direita. Reto. Conversível é a máxima por causa disso, né? Olha aí que show de bola. Vamos dar uma aceleradinha. Opa! Aí, galera, ó. Top, hein? Centrão de São Paulo, de conversível. V8. Show de bola, hein? Então é isso, pessoal. Vocês viram a volta com o Stanghart Top em 1968 que está à venda aqui na Classic Car Brasil. Vou falar pra vocês agora de preço. O preço desse carro é R$ 480 mil. Quem tiver interesse pode me chamar no privado aqui chamar nas redes sociais ou no canal deixar um recado com o telefone a gente entra em contato passar mais detalhes mais informações do carro e aceitamos uma eventual troca como eu já disse ali no vídeo no meio do vídeo e também uma oferta aí de parcelamento alguma coisa à vista aí pra gente analisar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que ficaram comigo em mais um vídeo Fiquem com Deus até o próximo vídeo Fui! Fui!